Tem mais alguém que quer aceitar a Jesus como Salvador? Qual é a oportunidade que Deus está te dando? Não abre mão disso, não. Vem, passa a confiar nele, passa a esperar a verdade de hoje. Sai do teu lugar, vem pra Jesus, quer ele dar tempo. Porque Deus quer agir na tua vida, quer operar, quer te abençoar, quer transformar a tua vida e fazer de uma nova criatura. Não tem mais ninguém, nós vamos orar por esse jovem. Vamos orar por essa jovem agora. Levanta a mão pra cá, Deus. Deus. Se essas duas almas estão aqui, Senhor, eu estou aqui no Senhor. E o maior milagre que está acontecendo aqui nesta noite são essas almas que estão vindo pra ti, Senhor. Perdoa os seus pecados, meu Deus. Escreva-se no nome e no livro da vida agora. Que lava com teu sangue, receba, receba a renovação do Senhor agora. Meu Deus, guia seus passos. Porque igreja do Senhor nesta hora, imagina o tamanho da festa que está dentro do céu. Por a almas que estão voltando pro família do Senhor. Meu Deus, muito obrigado, meu Deus. Que glória, que coisa linda nos dá fazendo aqui. Sustenta estas vidas com a testa da tua justiça. Pois é no nome de Jesus que nós te perdemos e te agradecemos. Igreja do Senhor, diga amém! 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 Amém!